Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mestre Charuto. Como vocês podem ver, eu estou fazendo o vídeo hoje dentro da minha casa, não estou lá na garagem fumando, porque o tema não necessita que eu fume, né? Mas, principalmente, vocês podem ver nas imagens, agora hoje está nevando aqui. Não é um grande evento, não é uma nevasca que vai causar grandes transtornos, mas, por precaução, a prefeitura resolveu hoje fechar as escolas, fechar trabalho, e está tudo, quase tudo fechado, quase tudo parado. Então, um dia ideal para se gravar um vídeo, né? Hoje o tema também não exige que eu fume, não é review de nenhum charuto. Então, eu vou aproveitar a oportunidade em casa, meio à toa hoje, né? Um dia quase de descanso, é um dia de semana hoje, um dia de trabalho, mas, como está tudo parado, vamos lá, vamos falar sobre o charuto. Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria falar sobre três itens, bem rapidinho, vou tentar ser bem conciso. O primeiro é a respeito da repercussão do vídeo passado, aquele foi, eu chamei de um anúncio, um esclarecimento em um anúncio, né? Foi muito, mas foi muito legal mesmo ver o apoio de vocês, perceber que 99,9% das pessoas que assinam o canal, que seguem o canal, estão inscritos no canal, né? E seguem o canal Mr. Charuto, entendem o que eu faço, entendem a minha postura, entendem a minha ideia, o meu conceito de um canal sobre charutos. Foi um grande, mas um imenso estímulo. Muito obrigado a todo mundo que comentou, que mandou mensagens e tudo. Foi muito legal ver que as pessoas entendem e apoiam, concordam, acham legal, tá? O segundo foi o encontro da fumada, né? Do grupo do WhatsApp do Mr. Charuto em São Paulo, dia 13 de fevereiro. Foi muito bacana, foi um grupo pequeno, um grupo conciso, foi divertidíssimo, foi legal conhecer as pessoas, conversar com elas e tudo mais. A gente ficou numa tabacaria lá em São Paulo, mas a gente foi muito bem recebido. Eu queria agradecer ao Arthur, eu esqueci o seu sobrenome, Arthur, desculpa. E depois, no outro dia, eu tinha que trabalhar e fui me informar sobre o horário de abertura, já estava no horário certo, a abertura da tabacaria. Cheguei na tabacaria, a tabacaria não estava aberta, os outros serviços da tabacaria que estavam abertos, mas mesmo assim eles me acolheram. Eu consegui acesso ao espaço da tabacaria, trabalhei, fumei, mesmo antes de abrir. Foi muito legal e eu queria agradecer ao gerente que permitiu isso, que muito mal educadamente também, eu não sei o seu nome, me desculpe, e seguindo o conceito do projeto Mr. Charuto, eu não vou citar o nome da tabacaria, mas citando o nome do Arthur, as pessoas acho que entendem, né? Então eu queria agradecer muito ao pessoal que nos acolheu lá e as pessoas que foram. Foi ótimo conhecer vocês, espero que a gente repita isso em breve. Dois ou três, não, três ou quatro falaram que iam, os tratantes não foram, mas tudo bem, é véspera de carnaval, dá para entender. Mas da próxima, vocês estão mais do que convidados a irem também, tá? E o terceiro tema é sobre o Instagram Mr. Charuto. Tem gente perguntando, você não está postando mais, eu tentei acessar a página e não consegui. O fato é que o Instagram do Mr. Charuto foi bloqueado no Brasil. Estou tentando descobrir as razões, buscando soluções. Em breve eu vou comunicar para todo mundo, faço até um vídeo sobre isso, acho que vai ser legal. Bom, acho que eu consegui ser breve, né? Então vamos lá, vamos falar destes acessórios aqui que eu escolhi para a gente conversar. E é, tal qual o primeiro vídeo, acessórios que podem ser úteis ou inúteis, né? Eu acho que tem das duas coisas aqui, mas depende muito de como você utiliza ou de como você se interessa por esse charuto, qual a função, por esses acessórios, quais as funções que eles podem ter para você. Então vamos começar com esse aqui. É o primeiro que eu vou falar e eu acho ele de uma utilidade enorme, mas é o menos atrativo, é o mais sem graça, vamos chamar assim, tá? Ele é um pedestal para charutos. Ele é usado para você descansar o seu charuto e esse é uma dificuldade que eu acredito que todo mundo já enfrentou. Você vai fumar fora do seu ambiente e não tem onde colocar o charuto, não tem um cinzeiro, não é um local preparado para se fumar charutos. Então ele é muito útil para isso. Ele tem uma construção muito simples, são duas tiras, né? Dois retângulos de metal, pode ser de madeira, de plástico, qualquer material. E eles se encaixam, tem uma fenda, vocês podem ver no detalhe da foto aí como que ele funciona. E ele fica em pé sozinho. Eu acho muito bacana, é simples, uma engenharia muito simples. E aqui você pode descansar, o seu charuto, seja ele um Lonsdale, ele fica sem nenhum tipo de problema, ou seja um gigante, um Perfecto, sessenta e tantos, por sete, de sessenta de ring gate, com sete índices de comprimento. Qualquer que seja o tamanho do charuto, ele suporta muito bem esse charuto, tá? Essa montagem é uma montagem muito segura, não tem nenhum risco dele abrir, não tem nada. E o transporte dele é que é muito bacana. Eu acho ele muito útil por isso. Você simplesmente desmonta e ele se transforma em ocupando um espaço mínimo. Eu uso ele muito num estojo de couro que eu tenho, aqueles com zíper em volta, você coloca alguns charutos de um lado, acessórios do outro. E tem um bolso que ele cabe perfeitamente e ele não ocupa espaço. Eu ainda consigo colocar um cortador mais fino aqui por cima, no mesmo bolso desse estojo de couro. Eu acho que também ele pode ser carregado no bolso, na carteira, numa mochila. Às vezes eu já usei dentro de um estojo de três charutos de couro também. Eu tenho um que é maleável, ele cabe fácil, mas num com divisórias fixas, ele não vai caber. Seria aí um inconveniente do transporte dele. Mas ele é muito útil quando você vai fumar fora do seu espaço de fumar. Se você for numa tabacaria, provavelmente você vai encontrar todo o suporte que você precisa. Todo o cinzeiro e outros elementos lá para você descansar seu charuto. Mas se você vai fumar num lugar que não é um lugar dedicado a charutos, ele é um acessório fundamental. Como eu disse, é o menos atrativo, mas seguramente é um dos acessórios mais úteis desses que estão aqui em cima da mesa. Nosso segundo acessório é a tesoura de cortar charutos. Do início do século XX, até o início do século XX, só se cortavam os charutos perfectos, os figurados perfectos. Porque de um dos lados, pelo menos, ele era fechado. Então você tinha que cortar aquela ponta para ser possível afumá-los. Os parerros, os que não tem nenhum formato, é um cilindro perfeito, o que o pessoal fazia? Ou eles usavam os dentes, as unhas para retirar o cap, iam contornando ou só puxavam assim, dependendo da habilidade da pessoa, ou perfuravam normalmente com o palito de fósforo que era usado para acender o charuto. Dizem os biógrafos do Winston Churchill que esse era o método que ele usava. Ele umedecia o charuto na boca, a cabeça do charuto, e perfurava o charuto com o palito de fósforo. Às vezes fazia dois ou apenas um furo usando o palito. Mas há registros que na metade do século XIX foram feitos de metal, de algum tipo de material da época, furadores para os charutos aparelhos. E esses fabricantes acabaram desenvolvendo outros artifícios, outros artefatos com corte e que acabou desaguando no formato da tesoura, que é, hoje em dia, um utensílio mais voltado para o lado da sofisticação, do serviço do charuto. Quando você vai em alguma tabacaria, algum restaurante, alguma coisa, que tem alguém que vai preparar o seu charuto para você. Normalmente, nessas situações, a tesoura é muito utilizada. Ela acabou se tornando um sinônimo de requinte no hábito, no processo de se fumar charutos. E isso é muito refletido, eu acho, na aparência da tesoura de charuto. A gente tem, hoje em dia, tesouras que são extremamente ornamentadas, com gravações, com materiais muito nobres e tem muita tecnologia envolvida na fabricação. Os aços são especiais, são aços cirúrgicos e cortes que duram para sempre. Você não precisa de amolar ou de afiar a sua tesoura, porque o material é de extrema qualidade. E também, e que é muito conveniente, porque a área com corte é circular, não é uma coisa que você vai afiar, como você afia com esses amoladores super que facilitam muito a vida de facas de cozinha. Então, isso aqui já exigiria, eu acho, um profissional muito capacitado para fazer a afiação, a amolação, sei lá como é que chama, da tesoura. Essa que eu vou mostrar para vocês, vocês podem ver nas fotos aí, ela é uma tesoura que tem outras funções. Ela está mais para o lado do utilitário, ela não está mais nessa tesoura que envolve a sofisticação e o serviço. Ela é muito prática, eu acho ela muito prática, por uma questão especial dela. Ela é dobrável. Eu vou até mostrar aqui o tamanho que ela fica quando você dobra, ela fica muito pequena, menor que um cortador daqueles de duas lâminas. E a parte mais utilitária dela, que vocês podem ver aí nas fotos, eu vou tentar mostrar para vocês, é que aqui no cabo ela tem alguns apetrechos. Ela tem abridor de lata, ela tem uma pequena lixa e ela tem dois, pode ser até uma chave de fenda, mas são duas tiras de metal pontiagudas, que elas podem ser furadores, elas podem também ser usadas para você sangrar o seu isqueiro. Quando você recarrega o isqueiro, tem até um vídeo sobre isso, sobre charutos de fogo, que eu falo sobre os isqueiros. Então, ele tem essa utilidade, você pode ali sangrar, tirar o excesso de propelente que fica dentro do seu isqueiro a cada recarga que você dá nele, no seu maçarico, que chama. E essa aqui não é uma tesoura de uma grande marca, ela copia uma tesoura de uma marca de qualidade maior e ela tem essas funções aqui, esses apetrechos, que eu acho muito legal. Agora, uma particularidade sobre as tesouras, que eu acho, é o seguinte, elas não foram feitas para você cortar o filler e o binder do charuto. Ela foi inventada, ela foi concebida para você cortar apenas o cap, só aquela parte curva do charuto, que é a forma mais, não vou dizer certa, mas para mim é a forma mais confortável de você ter o charuto na sua boca. É cortar apenas o cap, porque aí você aproveita aquela parte rombuda, o ombro do charuto e aquilo dá um conforto melhor na boca. Quando você corta muito fundo, muito abaixo da cabeça, você acaba tendo um corte reto e fica com um ângulo mais desagradável no toque no lábio. Essa é a minha sensação. Então, usando a tesoura, você precisa tomar muito cuidado na hora de cortar. Primeiro, tem que ser muito afiado para fazer esse corte perfeito e você tem que tirar só o cap. Então, ele exige destreza e habilidade prática para você utilizá-la com sucesso, porque há um risco maior de você quebrar ali toda a cabeça do charuto, toda aquela proteção que é colocada na hora da fabricação. É um... Eu gosto dessa aqui, principalmente, porque eu posso dobrá-la. E ela, às vezes... Uma vez, eles me tomaram em aeroportos. Ela foi dobrada, mesmo assim, o fiscal lá, o cara, não aceitou de forma nenhuma que eu embarcasse com ela. Mas, em outras vezes, eu já passei com ela mais fácil. Então, toda vez que eu viajo, eu procuro levar ela, porque ela dobra, ela não tem aquela atração da tesoura, do objeto cortante, e ela acaba passando. E ela funciona legal. Ela não é uma grande tesoura, não é uma tesoura com todos esses aços que eu falei, não tem requinte nenhum, ela é um utilitário, mas ela funciona legal. Mas num ring gauge pequeno também. Ela não vai cortar nunca um ring gauge de 60, ela vai estragar o charuto. Isso é uma outra coisa também que você tem que levar em consideração, se você quiser usar tesouras. E essas funções quebram bem o galho. O abridor de garrafa funciona e os furadores aqui, ou purgers, né, os sangradores de isqueiro, também são bem úteis na hora, se você ter a mão, uma hora você vai precisar. Agora, um acessório que eu adoro, mas eu tenho que confessar, eu acho, ao mesmo tempo, que ele é extremamente inútil. Uma chave de fenda, você tem a aparência de uma chave de fenda, né, usada para manutenção de isqueiros, de torques, né, o maçarico. Então, eu acho que ele se presta, essa ferramenta, se presta mais aos isqueiros de mesa. Porque aqueles outros menores de bolsa são mais ou menos descartáveis. Ninguém vai ficar muito tentando consertar uma chama que não está funcionando muito legal e tudo. Você acaba dispensando aquele e pegando um outro para ser... Não é mais fácil, questão de valores e tudo mais, né. Agora, num isqueiro de mesa de preço mais alto, ele merece, às vezes, ser a... Passar por um serviço, uma manutenção. E essa chave de fenda tem uma propriedade que eu acho muito legal. É simplesmente uma chave de fenda comum. Aqui em cima, a gente pode tirar essa parte de cima e ela tem duas pontas. Uma ponta da chave Phillips e a outra ponta de fenda. Para aqueles parafusos bem pequenos, tipo parafuso de relógio. E é muito bem presa, ela tem uma saliência aqui com uma mola, uma esfera, que prende de uma forma bem segura. E o que eu acho mais legal dessa chave de fenda é o seguinte. Aqui na parte de trás, a gente pode tirar a... Tem como se fosse uma tampa. E tem aqui um pequeno tubo, oco, na extremidade. Usado para você sangrar o isqueiro. E, como vocês podem ver, vocês já estão vendo nas fotos os detalhes, vocês vão ver agora, que aqui na lateral da chave de fenda tem um sulco. E esse tubo, ele tem uma parte oca, como todo tubo. E essa parte oca atravessa toda a extensão até chegar nesse sulco aqui. E isso é usado, você pega o seu isqueiro, quando você quer retirar o excesso do propelente, você coloca a ponta do tubo aqui dentro e o excesso de ar sai por aqui. Então, não sei se vai ser, a câmera vai captar a saída aqui. Vai sair até gás, porque o isqueiro está cheio. Mas eu quero que vocês vejam. Não, não vai dar para vocês verem. Nem eu estou vendo. Mas eu consigo retirar por aqui. Sai aqui o excesso de gás, do propelente, que é um gás, na verdade. Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho um acessório perfeito para esse tipo de função. Eu posso usar o da tesoura, sem problema nenhum. Não vai me causar nenhum dano ao isqueiro, nem nada. Mas eu acho legal ter esse aqui. É um capricho, nada mais do que isso. Então, eu acho que valeria a pena, se você curte esse tipo de objeto específico para aquela função, esse aqui é perfeito. Eu acho muito interessante. Bom, o nosso próximo acessório não é do mundo dos charutos. É um isqueiro, é esse isqueiro aqui, que eu vi no supermercado e, na hora, eu falei, isso pode ser uma solução para um tipo de acendimento de charuto. Ele é um isqueiro. Ele é chamado de Easy Reach, quer dizer, acesso fácil. É um isqueiro BIC. Exatamente o BIC que tem no mundo inteiro, né? No formato maior. Acho que tem até BIC nesse formato aqui, nessa dimensão, né? Sem esse detalhe aqui, que é essa extensão da queima. Quando a gente aperta, normalmente, para acender, a chama sai aqui em cima. Espero que dê para ver com outra camisa escura aqui. E isso tem algumas funções. Ele é usado para acender vela. Porque você tem que virar de cabeça para baixo e a chama não queima o seu dedo e nem esquenta aqui perto do queimador original, né? Do queimador dos BICs originais. Esse tem essa extensão. Desculpa. Então, para acender o charuto, eu acho ele muito bacana. Porque eu gosto de acender charutos também, quase nunca faço isso no vídeo, com fósforos, com aquelas cerdas de cedro. Desde que sejam cerdas mais espessas e que queimem bem, que deem um fogo num tempo, uma chama, que dure um tempo legal. Porque a maioria delas são muito finas. São só enfeites. Elas não cumprem a função a que elas se propõem. Aquelas tiras também que o pessoal corta das lâminas que vêm da caixa de charuto são muito finas e raras são as caixas que vêm com uma espessura legal. E também fósforo. Eu adoro acender com fósforo. Também desde que seja de uma madeira legal, que tem um cheiro legal no ambiente, que não transmita um cheiro muito ácido da madeira para o charuto e tudo. E longos, né? Então, torna o acendimento mais ritual, torna ele mais saboroso, mais vagaroso, mais gostoso. Eu uso até de acender. Eu faço isso muito quando eu não estou gravando vídeo, porque no vídeo seria uma coisa mais longa, talvez não caberia muito. Aí eu uso o torch, que é o que eu uso mais, na verdade. Bem mais do que esse acendimento com a chama amarela, soft flame, que é como a gente chama em inglês. Mas, e tem também isqueiros, né? Que são muito bacanas e feitos para isso, isqueiros de qualidade, para você acender o charuto com a chama amarela, soft flame. E esse aqui cumpre esse papel. Ele, você acende e pode trabalhar ali o charuto sem queimar o dedo, sem esquentar demais. É uma grande opção. E é um preço ridículo. Eu, sempre que eu viajo, eu levo um Bic pequenininho de 2 centímetros, que eu comprei até no aeroporto no Brasil. E ele custou, no aeroporto é bem mais caro, mas ele custou o dobro do preço desse aqui nos supermercados aqui nos Estados Unidos. Eu levo aquele porque aqui ele definitivamente passa em qualquer aeroporto, pelo menos para mim sempre passou, nunca tive problema. Esse aqui já traz uma... talvez se você tentar passar no aeroporto, eles já vão criar problema, depende muito, né? Mas para acender o charuto com uma certa lentidão e curtindo a chama e tudo, a chama lenta, todo aquele processo devagar, ele cumpre bem o papel e substitui o Bic comum, mas não substitui todo o charme, né? Todos os aromas da cerda de cedro e do palito de fósforo, ou mesmo de um outro isqueiro mais requintado, de chama amarela também, de soft flame. Mas é um... eu uso, eu ando usando porque eu acho que ele dá um conforto legal, ele dá um tempo. Eu não fico preocupado em queimar o dele, em esquentar demais o isqueiro de chama soft flame. Eu não tenho nenhum isqueiro de soft flame próprio para charuto. Eles são muito caros e eu nunca me interessei muito em gastar aquela determinada quantidade de dinheiro no isqueiro daquele. Esse aqui cumpre muito bem o papel para mim. Eu tenho os de Storps, que também são muito legais e muito mais práticos, né? Não tem comparação se você não quer passar por aquele ritual e curtir aquele ritual de acendimento também. O último acessório que eu quero mostrar para vocês é o mais curioso para mim e o menos útil. Eu não uso esse acessório de maneira nenhuma. É um clip para charutos, né? Um grampo para charutos. Ele tem dois grampos. Tem esse maior aqui e um menor, que é onde o charuto vai de fato. É aqui. E aqui é onde você prende o clipe. Então, você prende esse clipe em algum lugar e ele suporta o seu charuto. Ele foi fabricado, ou ele é conhecido como um clipe para os campos de golfe. Eu acho que campo de golfe aqui nos Estados Unidos é o terceiro lugar onde mais se fuma charuto. Primeiro as tabacarias, os bares e depois o campo de golfe. E lá não tem cinzeiro, não tem um stand como esse aqui também não vai funcionar, porque eles estão sempre em movimento. Tem os carrinhos de golfe, que é normalmente onde esse clipe vai. Ele prende no carrinho e o charuto vem aqui em cima. É útil para descansar o charuto, enquanto o jogador não está apto, né? Ele tem que estar jogando, mas não quer, não tem onde colocar o seu charuto. Eu acho bacana, eu acho que ele tem alguma, deve ter função para quem está jogando, jogando golfe e querendo fumar. Mas eu já vi também em carros. Uma vez eu estava dirigindo, estava na estrada, na highway, aquele engarrafamento todo, e o cara do lado com um grampo como esse, preso em algum lugar no painel do carro e o charuto aqui. E eu vi, na verdade, eu vi ele com o charuto na boca, isso foi o que me chamou a atenção. Aí na hora que eu olhei, ele tirou o charuto e com uma mão só ele conseguiu abrir esse segundo grampo e colocar o charuto aqui dentro. Eu não vi a mágica que ele fez. Talvez fosse um modelo diferente, talvez fosse algo mais próprio, desenhado, para que com uma mão só você consiga fazer isso. Eu não fumo dentro do carro, então também não tem nenhuma... Não fiquei muito curioso em descobrir algum tipo de material para isso. Eu acho ele completamente inútil porque eu nunca estou fumando em movimento, andando, não jogo golfe, nem nada. Lembrando que golfe aqui nos Estados Unidos se associa com charuto não por sofisticação, mas é porque é uma prática comum das pessoas. Claro que tem campos de golfe mais sofisticados, como tem tabacarias mais sofisticadas, mas o pessoal, mesmo que não é muito abastado ou tem um nível de vida muito sofisticado, muito requintado, joga golfe e fuma charuto. Essas duas atividades casam muito bem. E há alguns outros modelos também, desse aqui, alguns bem mais... Esse é de plástico, tá? Mas tem alguns bem mais sofisticados, são de metal, alguns são magnéticos, então não tem necessidade desse primeiro clip, ele simplesmente adere nas superfícies de metal. no caso do carrinho de golfe, certamente é mais prático e no carro já não vai ser, porque não tem nada de metal nos carros hoje em dia por dentro, né? Mas o pessoal arruma uma maneira de utilizar isso aqui e é muito vendido. Eu já vi, toda tabacaria que você vai tem modelos diferentes, o pessoal usa com... acho que é bem útil, as pessoas descobrem funções e usam o tempo inteiro. E tem um que eu vi recentemente, vi online até, que eu achei muito legal. Ele é... nesse segundo clip aqui, onde vai o charuto, ele tem uma extensão, como se fosse uma canaleta, e ele acaba... onde o charuto descansa ali dentro, e você pode... não encosta, a brasa não encosta nessa canaleta. E ele funciona também como um cinzeiro. Então você pode colocar o seu charuto e bater a cinza ali também. Só que já se torna um instrumento maior, né? Um acessório que ocupa uma área em torno dele bem maior. É... eu acho curioso, eu acho legal falar dele, mas pra mim ele não tem a mínima utilidade, não funciona pra nada. Mas talvez se você trabalha em algum lugar em movimento, ou está se deslocando o tempo inteiro enquanto fuma, pode ser um acessório útil pra segurar e manter o seu charuto, salvo de qualquer acidente de cair e de rolar, né? Dizem também que o box presser foi criado pro campo de golfe, que era uma situação em que você... que o charuto cilíndrico vai rolar, que você não tem nenhum apoio pra ele, e ele sendo chato, né? Ele sendo achatado, tendo um lado plano, é só você colocar naquela superfície, ele não vai rolar nem pra lá nem pra cá. E aí mantém no lugar. É uma das explicações que eu já vi, as justificativas pra existência do box presser. No Brasil é chamado de quadrado, né? Então, não sei aí qual que funciona melhor, se é o quadrado ou o clipe. Eu gosto do quadrado, do box presser, mas o clipe pra mim até hoje não funcionou. Bom, era isso que eu queria falar sobre os acessórios. Alguns certamente são úteis, outros pra mim não são nada úteis, são completamente inúteis. Pra você, certamente, pode ser diferente. Então, eu quero pedir que você compartilhe a sua opinião com a gente, deixe um comentário, porque eu acho que todo mundo pode se beneficiar de algum tipo de acessório de charuto. Pode facilitar a sua vida, pode trazer mais prazer, um passo a mais no ritual de fumar, que pode significar mais prazer. Tem um amigo que me disse uma vez que o charuteiro adora juntar trecos. E é mais ou menos, aposto que todo mundo tem em casa ou uma caixa vazia de charuto, ou uma gaveta que ele guarda ali mais cortadores do que ele precisa, mais isqueiros do que ele precisa, e alguns acessórios que definitivamente ele não precisa. Mas ele acha legal ter e ele curte, né? Então, provavelmente, você também está nessa situação. Então, comente quais são os seus acessórios, o que você achou desses aqui, qual que você sugere, qual que não tem muito sentido pra você. Tá legal? Deixa um like no vídeo se você gostar, assine o canal aqui no YouTube e no Rumble. E se puder compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, ou nas suas mídias sociais, também é uma forma de ajudar o canal Mr. Charuto. Muito obrigado pela paciência de vocês com esse vídeo e até o próximo. Fumem bem! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho